Fala galera beleza? Adriano de Lan Leste, vou entregar para a madame aqui um presente que ela pediu né, que ela enche sempre o saco né, uma vez por ano. Amor, eu quero um celular! Amor! Então acabou de chegar aqui, tô no seu celular, aí grava aí, grava não, vamos ver a madame abrindo o celular a reação dela. Tá feliz ou? Não! Tô cacete! Essa vitamina aqui ó galera, eu fiz para ela, é alto teor de vitamina C, laranja, com laranja, ó ó ó ó ó, qual que é esse aparelho? A51. Ó ó, esse que você queria? É claro! Aham! Então tá bom! Tá feliz? Não interessa para você palhaço! Claro! Você acha que não? Olha o dedo aí hein, vai cortar o dedo aí, tem que ir no veterinário depois. Tô tremendo de emoção. Então, voltando lá ó, tem vitamina, olha isso, não posso falar uma coisa, fala outra. Fala de novo ó. Gostou? Deixa eu... olha que bonito! O que que nós temos nessa caixinha aí? Nós temos o adaptador. Deixa eu ver se o adaptador aqui tem um fone. Pode tirar os olhos, viu? Já tá desanimado o adaptador. Ó, meu fone, ó. Agora você não precisa roubar o meu, né? Da academia, né? Posso sim. O que mais? Ó, vai cair. O que é aquilo ali? Ah, o cabo USB. Cabo USB. E esse aqui? O que é isso aqui? É o fone? Não. Que parada é esse aqui? É o fone. Ah, o fone, cabo USB. E cadê o manual? Manoel, tá aqui dentro, ó. Abre aqui. O que é o Manoel? O que é o Manoel? Ah, tá aqui dentro, ó. Aqui é a chavinha, né? Que coloca o chip. Ah, tô feliz. Estou. É o A51? É o A51. Tá descarregado. Não, ele tá descarregado. Não, tá descarregado. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó. Ó, A51. Deixa eu focar aqui. Dela 6.5. Olha, já, filha da puta, já até sabe, decorou tudo. 128 giga. Ó. Vitamina A, auto-teor de vitamina C, maçã peruana, banana, abacate, leite semidesnatado, laranja. Só essa vitamina A aqui, o vírus já vaza, né? É. Ele nem chega perto. É a verdade. Ele bate e volta. Quem dera, né? Mas é, a gente tem que se prevenir. Ó, deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos lá. Aqui tá escrito, aqui o celular não tá focando. Insira um chip. Então tá bom. Galera, é isso daí, ó. Vou mostrar aí, eu dei pra ela de presente. Se não, ela fica com o bico o ano inteiro, né? Véia é fogo, né? Ele é fino demais. É fininho? E as câmeras? Quantas câmeras tem aí? Tem quatro câmeras. Não. Quatro câmeras. Quatro câmeras, galera. E um flash. Bom, galera, dá um like aí, compartilha aí, tá? E vamos ver aí, né? O ano que vem, né? Vamos ver qual o próximo celular, porque vai trocar já de novo o ano que vem. O ano que vem vai ser um iPhone 11. Ah, vai. Ah, vai. Não, vai ser o seu S20. Não, até lá o S20 vai parecer outro, né? Galera, dá um like, compartilha esse vídeo aí, que a gente precisa subir o canal, tá bom? Obrigado aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.